Fala aí galera do YouTube, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bruno Alfra2. Tô filmando pra vocês aqui numa terça-feira, né? Hoje é feriado aí. Hoje o clube tá fechado, galera. Não tem nem como descer, nem subir barco lá. Mas meu pai saiu de lancha, né? Saiu de lancha ontem, segunda-feira. Ele foi até as cagarras, né? Então tem que ver um barulho que tá tendo lá, que parece que tá saindo com pressão, mas não parece que é do motor. A gente tá desconfiado da turbina. Então ele pediu pra eu ir lá pra ver, né? Aonde que tá saindo a compressão lá. Então eu tô indo lá ver isso. Hoje o tempo tá bom, galera. Quer dizer, tá melhor do que nos outros dias, né? Graças a Deus esquentou aí. Porque aquele frio, galera, não tava dando. Tava muito frio, mar ruim. Então assim, tava realmente muito difícil de filmar pra vocês. Eu saí com o Gabriel no domingo, né? Então até hoje eu não consegui lavar o jet. Porque a gente chegou tarde no domingo. A gente chegou, era quase 6 horas da noite no domingo, né? O sol se pondo aí. Então não deu tempo de lavar o jet. E ontem eu tive que sair. Hoje que eu vou tentar ir lá pra lavar aí. Vou filmar pra vocês aí como é que tá a lancha, como é que tá o jet. Porque eles estão bem sujos aí. Então eu tenho que fazer uma geral lá. Vamos lá comigo. Tô aqui no carro já. Vou botar a câmera aqui na cabeça e bora. Bom, galera, acabamos de chegar aqui no clube. Cara, eu achei que o portão ia tá fechado, mas tá aberto. Valeu. O portão tá aberto, cara. Achei que ia tá fechado. Vocês tão vendo aí que tem pouco carro aqui, né? Pra um feriado. Apesar que tem muita gente viajando. Caramba, eu dei sorte. Calma aí. Eu acho que é melhor botar o carro na sombra, né? Deixa eu botar o carro na sombra. Deixa eu botar o carro na sombra, que eu acho que é melhor. Vou botar ali. Pode ser aqui mesmo. Deixa eu ver. Ah, vamos botar o carro aqui, né? Melhor. Aí, galera. Acabamos de chegar aí. Aqui tá a lancha. A gente vai botar logo aqui na frente. E aqui tá o jet. Olha só, galera. Nossa, o jet tá imundo, cara. Parece até que tá ferrado já, né? Mas não tá não. Só tá sujo, galera. Olha isso. Sujeira de caixa, ó. Caraca, gruda tudo. Deixa eu ver como é que tá a câmera aqui. Nossa, o jet tá imundo, galera. Mas isso aqui também, vou falar pra vocês, A gente pegou umas brabas, eu e o Gabriel, no domingo. E aí o jet ficou desse jeito. Tá todo salgado, ó. Vocês tão conseguindo ver aqui? Ficou marca de sal, ó. Tá tudo salgado aqui. Vou ter que dar uma geral nesse jet. Eu trouxe até produto aí de limpeza, né? Pra lavar carro aí, pra lavar ele. E a lancha, galera. Meu pai falou que tá com barulho ali. Tem que ver o que que é. Então vamos ver também o que que é ali na lancha. Tentar descobrir que barulho é esse que ele falou que tem. Deixa eu tirar aqui o cabo do jet, né? Hoje o tempo tá bom, galera. Só que hoje não dá pra descer, porque hoje o clube tá meio que fechado, entendeu? Aqui, galera. Aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui soltou, cara. Não sei o que aconteceu aqui. Esse plástico aqui já era. Esse plástico aqui vai ter que trocar, cara. É caro pra caramba esse plástico aqui, galera. Vai ter que trocar isso aqui. E vai ter que fazer uns retoques aqui também, porque isso aqui foi no posto. Né? Que deu problema. É isso aí. Vamos ver aqui na lancha. Vamos ver o que que houve aqui. Que meu pai falou que tava fazendo barulho. Falta de compressão, cara. Parece que foi um barulho aí de... Alguma coisa de compressão, sabe? Tipo um jato de ar. Vamos ver aqui. Tentar entender o que que ele falou aqui. O que que tava acontecendo na lancha. Vamos ver. Deixa eu passar pra cá. O bote pra cá. Vamos ver se eu descubro o que que ele quis dizer. Com pressão. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Até agora tá normal. Ligou normal. Parece que tem nada não. Vamos deixar aquecer um pouquinho. Deixar aquecer um pouquinho. A gente acelera. Que ele disse que tá dando... Tipo como se estivesse vazando compressão, galera. Mas não é. Porque senão estaria direto. Entendeu? Parece que é alguma coisa da turbina. Alguma junta ali da turbina. Alguma coisa aconteceu ali. Nossa, meu pai pegou uma brama, hein? Olha aqui o parabrisa. Como é que tá? Nossa senhora. Então vamos tentar descobrir o que que é isso. Vamos aquecer um pouquinho ela. Não tô ouvindo nada. Cara, não tô ouvindo nada. Nada, nada, nada. Pra mim tá tudo normal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar aqui o... Abrir a tampa do motor aqui. Eu até agora não ouvi nada não. Pelo contrário. Parece que o motor tá forte pra caramba. Vamos abrir aqui. E vamos ver. Se dá pra gente entender alguma coisa aqui. Vamos ver. O barulho tá normal. Tem nada ou não? O barulho aqui tá normal. Não, não. O barulho tá originalmente a entrada. É vermelho que é realmente tentativa. Cara, eu não comprei nada não, ele disse que tava fazendo um barulho alto no sopro, parece Talvez seja até a polia que ele falou que tava vinha branca, ele tá confundindo o barulho O barulho tá normal, cara Ó, tá limpinha o nosso site de massa também Tá tudo normal, galera Você vê que não sai fumaça Tá limpinho, olha a descarga dela, como é que tá Tá tudo limpinho, não tem nada, cara, o motor tá arredondinho Tá certinho o motor, cara Aqui tá tudo certo, galera, não tem nada O motor tá redondinho Tá redondinho, não tem nada não Eu achei que tivesse alguma coisa, mas eu não descobri Pode ser que esse barulho aí tenha relação com a carga, né Pode ser Meu pai falou que a correia tá bem fruxa, tá mesmo Dá pra ver aqui, tá bem fruxa Deixa eu ver de baixo De baixo nem tanto, mas de cima tá Eu não sei se tem a ver Mas aqui não tem problema não, cara Aqui é zero problema Não tem problema aqui Bom, galera, é isso aí Já botei aqui o jet na posição Vamos conectar a mangueira aqui Pra quem nunca viu, o Yamaha conecta por dentro, tá galera A mangueira aqui, ó, o óleo já tá até meio baixo Acho que já tô vendo daqui Mas conecta aqui por dentro Deixa eu ver se não tem água aqui Não Tá ok Beleza Tudo sequinho, tudo ok Então vamos conectar aqui Vamos pegar aqui o conector Ó, o Yamaha tem esse conectorzinho aqui Vamos lavar aqui, ó Deixa eu lavar aqui Show A gente conecta ali E vamos adoçar Porque galera, como a gente anda na gala salgada A gente tem que adoçar o bichinho, entendeu Fazer um adoçamento aí Porque senão O sal, ele vem todo pra Ele entope as galerias de passagem do motor, entendeu Então você tem que fazer esse adoçamento aí Bota a chave aqui, ó Colocou a chave Pega aqui o adaptador ali Conecta aqui E a gente faz o adoçamento assim O problema daqui do clube, galera É que aqui não tem muita pressão de água, entendeu Aqui não tem muita pressão de água Aí a gente tem que ficar mais tempo Pra adoçar o jet Mas aí não tem problema não A gente abre aqui Pra tirar toda a sujeira da mangueira A gente tira toda a sujeira aqui da mangueira Tá vendo como é que a pressão aqui é meio baixa, galera Demora pra sair água daqui, ó Agora saiu E aí a gente conecta ali Vamos fazer isso Foi, tá vendo, galera? É assim que funciona Aí a gente liga o jet aqui, né E coloca água nele Pronto Aí ela vai adoçando Pronto, galera O jet já tá adoçado Já adocei o motor dele Agora eu vou passar vaselina, né Que a vaselina é pra proteger o motor aqui E aí a gente dá um banho nele E parte pra lancha A gente vai fazer a lancha também Vamos lá Vamos passar vaselina aqui É assim que se passa vaselina, galera Eu uso esse Esse mata-mosquito aqui Porque esse aqui é muito útil Pra esse tipo de serviço, tá, galera? Aí a gente vai passando aqui, ó Vai ficando tudo brilhoso, tá vendo? Como é que vai ficando tudo brilhoso Aqui que protege, né Aí a gente passa aqui por trás, ó E tem que passar também, galera Principalmente com essa abraçadeira aqui Né? Vocês tão vendo aí essa abraçadeira aqui? Essa abraçadeira aqui que eu botei Ela não é inox, né Porque eu não achei a abraçadeira de inox Então... Vou ter que passar mais por causa dessa abraçadeira Mas é, vai ficando tudo bonitinho Tudo brilhoso Passar pra cá também O ruim disso aqui, galera É como eu falei pra vocês no último vídeo Vai acumulando sujeira aqui Porque isso aqui é como se fosse um óleo, entendeu? Então vai dando sujeira aqui no cacho Que aí fica tudo sujo Mas tem que passar isso aqui, tá, galera? Porque é... É muito... Isso aqui é muito importante Bom, galera Fazer na passada Agora a gente vai meter o lava-jato no jet Deixa eu abrir aqui a mangueira E aí a gente vai começar a lavar agora Aí eu mostro pra vocês como é que ficou Né? E aí a gente começa a lavagem na lancha Deixa eu desenrolar aqui o lava-jato Pra gente poder lavar aqui Não, o jet deixa ele limpinho Pro próximo rolê Não é isso aí, galera? Tem que cuidar, né? Então a mangueira já tá aberta Deixa eu abrir aqui Tem que tirar o ar, né? O ar que fica dentro do lava-jato Quando eu tiro Aquele adaptador aqui, galera O ar sai com mais facilidade, ó Se eu tivesse com isso aqui Isso aqui ele meio que dificulta a água de sair, entendeu? Então o ar sai com menos facilidade Ai, caramba, é ruim Isso aqui é ruim de colocar pra caramba Por causa da borracha Vamos lá Foi Girou aqui A gente começa a lavar Aí vai tirando toda a sujeira E assim a gente vai fazer um jet todo Depois eu mostro pra vocês como é que ficou Ficou muito legal, cara Mas é muito legal Tá vendo aí os reflexos, galera? Não tava assim Aqui eu tive que passar o shampoo Cara Parece novo, cara Lógico, né? Tem uns detalhezinhos pra fazer, né? Uns arranhões E tal Mas isso aqui é retoque, galera Essa peça aqui eu tenho que trocar Vou ver se eu troco essa peça aqui, tá? Vou ver se eu troco ela Acho que eu vou ter que encomendar ela Na gente com essa peça aqui Eu acho que eles não vão ter isso aqui Teve gente que falou pra mim pra É... Consertar essa peça Mas galera, isso aqui não tem como não Sabe por quê? Porque ela é texturizada Ela tem uma textura, cara Então se eu fizer retoque Isso aqui vai ficar liso Não vai ficar a mesma coisa, entendeu? Isso aqui é texturizado Daria pra pintar Mas isso aqui tem que consertar Aí isso aqui não vai ficar perfeito Isso aqui realmente tem que colocar uma peça nova, galera Só que só novo, tá? Então eu vou ver aí de encomendar isso aqui na Jet Co Né? Essa peça aqui A de lá tá boa Quer dizer, não tá boa Mas tá mil vezes melhor que essa aqui Né? Pelo menos tá tudo bem unidozinho Então eu vou ver aí de trocar essa peça aqui Mas no geral ficou bem novinho Olha o banco aqui desse lado Como é que tá, ó Tá novinho, tá vendo? Bom, galera Tô aqui na lancha Eu ia filmar pra vocês lavando, galera Mas acho que ia ser um vídeo muito maçante Acho que vocês não iam curtir muito Acho que ia ficar um vídeo muito grande Mas aqui, galera Como vocês podem ver, ó Parece que eu nem lavei, né? Pois é É só pisar aqui que suja tudo, galera Branco é fogo Cara, tem que ficar toda hora limpando isso aqui Aqui dá pra ver que tá mais limpo, né? Tem que reformar isso aqui Tá, galera? Mas já tá limpo aqui Aqui na frente também tá limpo Vocês podem ver, ó Eu não pisei Se eu pisar vai cagar tudo, galera Vai sujar tudo O parabrisa aqui tá limpo Olha só, o parabrisa tá legal, galera Tem uns arranhões aqui Isso aqui foi o meu pai que fez Eu falei pra ele não esfregar nada Ele esfregou, né? Arranhou Lógico, policarbonato isso arranha Vai ter que polir ali agora Mas aí, galera No geral ficou bem limpinho Né? A targa aqui, cara Tava imunda Eu lavei ela Limpei a targa aqui Tá vendo? Ficou na medida do possível Não ficou perfeito, né? Porque Não tem como Branco é fogo, galera Aí, nem parece que eu lavei, cara É fogo, né? Mas tudo isso aí É graças ao lava jato, galera Se não fosse lava jato Eu não conseguia fazer Essa limpeza, não Isso aqui tava encardido, cara Tava sujando impregnada já Aí, tá vendo? Só de eu esfregar o pé Uma suja Cara, é fogo Não dá pra manter isso aqui limpo Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham Curtido o vídeo de hoje aí Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo do canal Fui!